Boa noite pessoal, em continuação do exemplo que o Gilberto deu no vídeo passado aí de ontem, né, eu, Délcio, nós começamos a desenvolver aqui um physical drive para o Faridak, né, e até os últimos testes aqui ele tá funcionando bem, né, sem nenhum defeitinho, né, os bugs foram corrigidos hoje e eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, né, assim como o Gilberto chegou a mostrar no vídeo de ontem, o servidor nada mais é que um puller aqui, né, o DM apenas tem a conexão do Faridak, né, a conexão, o driver, e aqui na minha, no meu cliente, ele tem as opção, eu vou ter que colocar uma database, pode ser do ICS também, o driver, né, do ICS, no componente desenvolvido aqui, né, o driver é do RDW, e aqui vai encaixado a database do, que comunica com o RDW, né, e a conexão aqui, o driver name vai ser RDW, né, tendo isso, né, já conectadinho, nós vai ter uma carry aqui do Faridak, e posso ter uma table do Faridak aqui, né, então, agora, eu vou conectar o meu servidor aqui, né, tá rodando o meu servidor, vou minimizar ele aqui, a table, quando eu abro aqui, eu tenho a lista das tabelas lá do meu servidor, tá aqui, todas elas, né, que teve pela função get, get table lá em cima, é, é possível visualizar, já, a tabela, modo design aqui, né, e, a carry também, então, aqui eu posso selecionar, aqui eu tô esquecido de trocar aqui na data source, aqui um, aí, pronto, né, ficou bem rapidinho, a conexão, outra coisa que na table, não sei se é problema do Faridak, né, ele, se a gente não colocar o cache de updates, essa função aqui, toda vez que a gente, move uma linha, que, troca de linha, na DB grid, ele faz um count na tabela de novo, eu acho que é alguma coisa do Faridak, então, com o cache de updates aqui, faz, ele para de fazer count, vários count na tabela, né, é, eu vou estar executando aqui, ó, o cliente, eu, executei o servidor de novo, um aqui, um aqui, aí, ó, a carry, um segundo e pouquinho, e, a table, a table não está mais contando mais, vocês podem perceber, que quando você se conecta com uma table no Faridak, ela fica dando, o, o cursorzinho do SQL, aqui, toda vez que você move de linha, e o, caché, que é, caché de updates ali, né, cache de updates ali, faz, ele resolve esse problema aí, tá joia? Acho que é isso aí, né, tá funcionando, perfeitinho, o sisteminha aqui, não testei ainda, a parte de updates, da linha, essas coisas assim, né, mas acredito que vai estar funcionando isso aí, vamos devagar testando aí, né, qualquer dúvida, fala com a gente aí, falou.